Para nossa receita iremos precisar de 2 copos de vinagre e 1 copo de água, 2 colheres de sopa de açúcar sem molado, 2 colheres de sopa de sal grosso, 1 dente de alho e, sem mais delongas, vamos para nossa receita. Colhidas nossas pimentas, estaremos limpando-as bem. Neste caso estarei deixando os cabinhos, pois, para uma maior conservação e uma menor penetração da salamoia na pimenta, serve como proteção. Com essa técnica, você pode ter a sua pimenta por um ano ou mais. Lavadas e enxugadas iremos posicioná-las no nosso recipiente. Também quero lembrá-los que esta salamoia pode estar sendo usada em qualquer tipo de verdura ou conserva. E este método é válido por até um ano. E aqui está a mão. nossa salamoia, o nosso peperontino em salamoia pronto. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe seu like. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau!